da preservação e da edificação. Você preserva os bosques, em contrapartida, você permite o anessamento. Isso faz com que ele tenha um comprometimento daquele bosque. Aí é cadastrado junto à prefeitura, vocês viram aquele mapa lá atrás, tinha uns pontos amarelos, que eram os bosques particulares, dos quais tinham compromisso de serem bosques cadastrados, inclusive com a verbada de registro de imóvel. E já em 93, aqui em 93, em 98, surgiu aqui a BR-116, era uma rodovia que cruza Curitiba, e a gente fez todo um plano já em 99 para que incorporasse a rodovia para, como se fosse uma via urbana da cidade de Curitiba, e todos os instrumentos que a gente tem, a gente criou para que o mecanismo de transferência de potencial construtivo também fosse extensivo a municípios da região metropolitana. Na realidade, ainda é a única região metropolitana que permite que eu possa transferir potencial construtivo de uma cidade para outra. Então, se eu tenho uma cidade que tem manancial, e aquele manancial é essencial para a capital, aquela cidade que tem manancial, ela pode transferir o potencial construtivo para aquele eixo que eu quero que em Curitiba dense. Então, o empreendedor que vai construir naquele eixo que eu quero que em Curitiba dense para potencializar o transporte, ele vai comprar o direito de construir uma área de preservação. Por isso, aquele tripé lá aparece. Transporte coletivo, uso do solo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e meio ambiente. Então, está atrelado uma coisa com a outra. Isso tem que ser em lei para que não fique aquela negociação de conselho, de um membro de conselho que ele aprovar lá por fora. Então, está bem claro na lei. Para fazer isso, tem que me dar aquilo. É fundamental, então, que o transporte sempre seja esse indutor de crescimento e esse crescimento ao longo seja com a troca, com o mecanismo de reversão de áreas ambientais, de áreas ambientais, sociais e também no patrimônio cultural. Bom, aqui, a questão lá do Prozan, que foi um programa de saneamento do Banco Mundial e tinha três estados, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, cadastrados para fazer um programa de saneamento. E uma discussão foi isso daqui, a represa de Billings, que deveria ser uma zona de proteção ambiental rigorosa e está lá mais de um milhão de habitantes ocupando uma represa de abastecimento da cidade de São Paulo. Isso daqui é Brasília, ocupação rural, zona rural, em que aqui deveria ser zona rural, com dois hectares, e que você vê, na verdade, é uma grande ocupação clandestina, que todo mundo dentro subdivide. Os lotes rurais acabam tendo uma densidade maior até do que dentro do próprio perímetro urbano. Então, isso parece história de algumas cidades, mas, na verdade, é o que a gente vê acontecendo em quase todas as capitais brasileiras. Exatamente. É, eles vão subdividindo, vão colocando no terreno e vão ocupando, vai, forma e vende o terreno, vende para outro, vende para outro, no fundo, no fundo, é um loteamento que acaba causando esse problema de uma densidade que deveria ser uma moradia a cada dois hectares, acaba sendo 20 moradias por hectare. Então, é uma densidade maior até da zona rural do que da zona urbana. E, como a cidade não previu essa ocupação, evidentemente não tem serviços públicos, não tem o transporte, não tem energia, não tem coleta de lixo, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas, supervaloriza aquele que faz isso e ganha dinheiro sobre isso daí, né? Então, isso daí não é privilégio de uma ou outra cidade, mas sim de várias cidades, né? Bom, um mecanismo para isso daí, a gente começou a utilizar, fizemos isso por causa do Banco Mundial, na questão da produção para proteger os mananciais, e começamos a utilizar um mecanismo nas zonas rurais, que é adotado em vários países europeus, né? O que acontece? Numa zona em que eles querem uma densidade baixa, como a gente quer, por exemplo, na zona rural, ele não tem o direito de propriedade dele, se restringe somente à área da casa. Tem a unidade autônoma e a unidade comum. Então, por exemplo, o proprietário desta casa, ele é dono daquela casa. Esta área toda aqui, já não é mais a área dele, é uma área comum. Então, ninguém pode ocupar, nem ele, nem os outros podem subdividir. Então, dentro do contexto da gleba, ele vê por densidade habitacional. Então, ele não é mais dono dos 10 mil metros quadrados, ele é dono só de 500 metros quadrados. Os 9 mil e 500 metros quadrados que tem que preservar, é área comum. É como você estar num prédio no qual você é dono do seu apartamento, mas o corretor não é teu. Então, aquela parte comum nunca vai ser utilizada, ocupada por um morador. Então, essa figura não existia, agora está existindo. Ela não existia e está sendo adotada, foi adotada em Curitiba e também no Plano de Ator de Brasília. Que, inclusive, ela separa que a unidade autônoma só tem 800 metros quadrados e a unidade comum, você vê, ele só pode utilizar 8% da área comum, que pode ser utilizada por área de lazer. O restante tem que ser preservado. A densidade habitacional tem que ser bem mais baixa. Na área incidente comum, incide o IPTU. Na área remanescente, incide o equivalente ao ITR, que é o Posto Territorial Rural. Para exatamente incentivar eles a preservar como área de preservação ambiental. É a maneira de fazer a contenção. Então, ao invés dele, aqui como Brasília, pegar um lote rural e abrir uma ruazinha e subdividir em várias casas, na verdade, ele só é dono dessa parte, aquela parte lá era comum. Então, ele não tem como fazer a subdivisão. Mas isso tem que estar em lei, tem que estar bem claro no registro de imóveis, que eu não posso fazer. Esse instrumento de transferência de potencial construtivo, ela foi feita em 1998, através de uma lei estadual, e ela passa pelo Conselho da Região Metropolitana de Curitiba. Eu fui presidente da Comec, que é esse, do órgão metropolitano, e foi na minha época que a gente instituiu. E a cidade de Curitiba tem a lei municipal que permite, daí, utilizar, através da lei estadual, outra cidade pode transferir o potencial construtivo. Então, se ele tem manancial, ele pode preservar, jogando essa metragem quadrada para o eixo da capital. Então, para você ter uma ideia, sim, se você tem um terreno na capital, num eixo importante, custa R$ 200,00 um metro quadrado, e você tem, na zona rural, uma área de manancial que custa R$ 1,00 um metro quadrado, então, R$ 100,00 um metro quadrado ali, que vale R$ 100,00 um metro quadrado manancial. Se você faz um investimento público, e aquele metro quadrado triplicar na zona urbana, na zona rural continua o mesmo na área de manancial. Então, você está triplicando a área de preservação. Então, mesmo que se faça um investimento no eixo da cidade, na zona urbana, você, na verdade, está até potencializando as áreas maiores de preservação, na questão metropolitana. Aqui já é um exemplo que foi feito lá, a pressão, do lado de cá tem a represa de abastecimento, de uma pressão urbana, então foi colocado esse instrumento, no qual ele pode utilizar os terrenos, mas as áreas comuns ele não pode subdividir. Bom, agora entrando na cidade de Palmas, aquilo ali era Curitiba, Palmas está bem localizado em termos de Brasil, para quem pouco conhecia, mas...